Graças a Deus, o Brasil inteiro! Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher. Essa mulher que adoro, não posso desclarecer, O amor sendo secreto só faz a gente sofrer, este sendo o meu destino. Sofrerei lá até morrer, ai meu Deus! Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher. Primeira vez que te vi, meu coração balanceou, Seus olhos brilhou nos meus, meu pensamento mudou, Arrisquei a minha vida, Pra ganhar o seu amor, ai meu Deus. Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher. Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher. Enventar, Remy, enventar! Atenção da minha vida está sendo essa mulher! Cuidado! Legenda por Sônia Ruberti